Salve rapaziada, mano, tô vindo aqui só pra avisar pra você o evento aqui, mano, já foi aberto, entendeu, mano, já foi liberado Se a gente vir aqui em eventos também já foi anunciado, velho, basicamente é só você tá clicando aqui e a gente vê todas as informações, entendeu, do evento, mano Velho, o mapa, opa, foi mal, o mapa tá incrível, pega visão nesse mapa, rapaziada, é muito grande, mano, é louco Mano, o mapa é muito grande, tem montanha-russa, tem esse minigame aqui do carro, mano, olha isso, velho, muito top, mano, esse minigame aqui do carro Você basicamente, quando você entra, basicamente você vem, nasce aqui, né, velho, tá ali o telão onde a gente, olha essa vista, rapaziada, nossa, mano, sensacional, muito top Aqui na direita tem essas guias que eu não consigo clicar, mas antes podia estar clicando, entendeu, velho Os itens custavam pouco Robux, pá, depois eles atualizaram, enfim, mano, falta três dias, entendeu, puxou, começa Aqui é a área VIP, ó, VIP elevador, ali é o minigame, lá atrás é a roda gigante Mano, itens limited, velho, então vai ter três itens limited aqui aparentemente, velho E esses itens aqui tudinho tem aqui pra gente poder ver Os itens limited tá destacado, vocês podem ver aqui Mano, são bastante itens, tem até emotes aqui, ó, alguns ainda não foram liberados Acho que é porque esses daqui são pagos, né, tá na loja aí do catálogo do Roblox Muito top, mano Se você vem aqui, basicamente, na informação do evento, ele mostra, né, estreia 13 de agosto, beleza Às 8 horas, hora de Brasília, se você clica aqui, você vai lá pro mapa Se você clica lá, você vem pra cá pro mapa, entendeu, mano Descendo aqui pra bastar o cantor, você está convidado, ó Comemore o disco número 1 do QC, esse álbum aqui, esse disco, mano Em uma Londres virtual com uma performance exclusiva em entrevista, mano Tem área VIP, pá, enfim Você vai descendo, tem mais algumas informações sobre o álbum dele Aqui tá os itens, enfim, eu vou estar deixando na descrição pra vocês essa informação E tem aqui, ó, o evento, galera, ó Sexta-feira, 13 de agosto, às 8 horas, mano O evento será repetido a cada hora, até às 3 horas, mano No horário de Brasília De domingo e 15 de agosto, mano É isso, velho Pra ganhar a camisa, rapaziada Basicamente, aqui no Iblema, ele já fala, né Só você dar uma traduzida Eu acho que a gente só vai estar ganhando também, ó Visite o QC, pá, pra ganhar as roupas Que basicamente é pra você visitar esse mapa Só que eu acho que eles ainda não liberaram isso Vai liberar, rapaziada Só quando o show começar, eu acho, mano Que no caso é daqui a 3 dias, entendeu E o show vai e começa, mano Enfim, só queria avisar pra vocês mesmo Que o mapa já foi aberto As informações do evento já foi aberto Tudo já foi liberado pra nós, entendeu Eu tô vindo aqui alertar pra vocês mesmo, velho Tamo junto, é nóis E fui, mano